Muitares de pacientes que precisam fazer cirurgias de angioplastia no Hospital Abelardo Santos, em Belém, denunciam que tem meses que estão internados, mas não fazem o procedimento. Sabe por quê? Porque falta material. Dona Augustinha precisa fazer uma cirurgia no pé, mas antes disso deve realizar uma angioplastia, que é a desobstrução das veias. Ela ficou internada no Hospital Abelardo Santos mais de um mês à espera do procedimento, mas por falta de material, recebeu alta, voltou para casa, sem o atendimento que precisa. Foi angustiante, durante o mês eu entrei lá, dia 22, com ela. Eu saí no dia 26, agora do mês passado, então foi uma demora, assim, angustiante, porque todo dia vem, ah, não foi repassado o material, ah, ainda não chegou, não fizeram o pedido. De onde que vem esse pedido? De onde que vem esse material? Um documento foi entregue na unidade e informa que a idosa deve retornar ao hospital no prazo de 15 dias. Resta a esperança de resolver o problema de saúde. Temos que esperar mesmo, vamos ver, né? Eles que sabem, né? Se Deus permitir com que venha, que Deus ajude com que venha. A espera para realizar uma angioplastia tem sido angustiante para pacientes do Hospital Abelardo Santos. Este grupo denuncia a demora e a falta de insumos para o procedimento. Luciana está com a mãe, Antônia do Socorro Chaves de Oliveira, que é diabética, internada na unidade há quase dois meses. Desde que a gente deu entrada aqui, as informações são as mesmas, que não tem material para realizar a cirurgia. Não tem esse material e ninguém, um hospital nesse poste, ninguém tem essa informação para dar para a gente. Neste vídeo, Luciana busca informações no serviço de atendimento ao usuário do hospital, mas por lá, poucas respostas. A gente está com outra direção. A nova diretora, a sombra, a sombra, dia 10 aqui, a respeito da previsão de chegada. Infelizmente, eu não tenho nem o que me cobrar porque o diretor não está mais aqui. Maria veio com a mãe, Francisca Rodrigues do Carmo, do interior do estado e também espera pelo procedimento. Já são 50 dias e nenhuma previsão. A nossa preocupação é querer saber quando vamos fazer essa cirurgia, porque um caso pode ser menos grave, para ele vai agravar cada vez mais e mais. Edna também veio do interior. Está longe de casa e da família, junto com o tio, Antônio Marques da Silva, de 67 anos, internado no hospital para fazer a angioplastia. A gente veio de Breu Branco, Pará. A gente já vai para entrar por dois meses e ele não, por exemplo, não tem resposta. Ele veio e os médicos de lá estão pensando que ele também já está operado, está na casa de apoio e ele continua dentro do hospital. De acordo com as acompanhantes, em um andar inteiro aqui do hospital Abelardo Santos, são dezenas de pacientes na mesma situação. Estão internados há meses, precisam fazer a cirurgia com urgência, mas por causa da falta de insumos, continuam sem respostas. Essa foto mostra esse quadro com uma relação enorme de pacientes que estariam passando pela mesma dificuldade, segundo acompanhantes. A mãe da Silvana está na lista também. Maria Luíza Pereira é diabética, está no local há um mês e também ainda não fez o procedimento. A gente fica numa agonia só, porque ela tem 82 anos. Ela veio para cá, como a gente passou vários dias no pronto-socorro, então a gente batalhou muito para conseguir um leito aqui. Então, quando a gente chegou aqui, a gente achou que não iria demorar tanto. Além dos prejuízos à saúde, o problema no hospital Abelardo Santos traz outros transtornos para pacientes e acompanhantes. A mãe da Luciana já enfrentou um quadro de pneumonia no local e o agravamento da saúde dela preocupa bastante. Porque o médico diz, você sabe o que vai acontecer se essa cirurgia não chegar, não é? A gente sabe e dói muito, porque a gente não pode fazer nada. Eu não queria que a minha mãe saísse daí sem o pé dela, mas infelizmente uma cirurgia dessa é muito cara, a gente não tem como arcar. E se não chegar, isso vai acontecer. Pois é, né? E a gente vê aquela lista ali, jamais serão só nomes, né? São vidas, vidas à espera de ajuda. Nós gostaríamos muito de poder agora trazer uma boa notícia para todos esses pacientes, mas o Hospital Regional Abelardo Santos nos deu a mesma resposta. Disse que aguarda a chegada do material usado na cirurgia vascular para repor o estoque sem datas ou previsões. E a gente fica aqui esperando que esse material chegue antes que o pior aconteça. E a gente fica aqui pensando. E aí? Pois é?